Olá família! Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá certo? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Tá um calor, né família? Menino, que calor é isso família? Menina, que nordeste, tá pegando fogo. Então hoje eu resolvi trazer aqui uma sobremesa top das galáxias, fácil, sem forno, sem fogão, sem eletro, nada, só bateu, misturou, tá pronto. Então é um gelado de abacaxi aqui, muito fácil de fazer, gente. Não precisa de cozimento nenhum, não precisa de maisena, não precisa de gelatina, não precisa de nada, é só um geladinho para ficar refrescante, uma sobremesa fácil, tá bom? Então, sem muita demora, vamos embora para esse geladinho, porque o calor está demais! Então, família, vamos precisar de um abacaxi bem madurinho, vamos precisar de meia caixinha, tá família, de leite condensado. Essa minha caixinha tem 395 gramas, então eu vou usar só a metade dela. E uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Vamos descascar nosso abacaxi. Aqui nós vamos cortar, vamos descer esse talinho aqui, tá família? Esse talinho aqui a gente não vai usar, por quê? Porque ele amarga a sobremesa, tá? Ele só presta mais para comer na hora, quando está com esse talo aqui, então eu não gosto de deixar o talo. Geralmente ele amarga a nossa sobremesa. Cortamos, olha o talinho. Isso aqui eu vou comer, é lógico, né? Que eu não vou estragar. Então eu vou comer docinho esse abacaxi, família. Mandar um abraço aí para meus amigos Ailton, que é de São Paulo. Um abraço para meu amigo Ailton, um abraço para minha amiga Shirley, um abraço para minha amiga Rosilda, para minha amiga Ronilda, um abraço a todos que vêm aí comentando, se inscrevendo no canal, tá? Eu vou cortar em tamanhos pequenos, mas quem deu tamanho é vocês, tá certo? Cortar em pequenos tamanhos, quantidade pouca, mas sua família aí for maior, mas você pode acrescentar mais. Para a família, dá outra dica aqui legal, tá? Para quem gosta aí de plantar, ou quem tem vontade aí de plantar, cultivar até em casa mesmo, em um vaso, tá certo? Vou ensinar aqui agora a vocês como é que aproveita esse pezinho do abacaxi para nascer, tá bom? A gente vai cortar aqui em vezado. Tirar esse gomo do abacaxi. Não vamos cortar assim não, tá? É assim. Pronto, ó. Cortamos. E essa primeira, essas primeiras folhagens aqui a gente arranca, tá? As primeiras. Deixando um espaço para caber o abacaxi, tá? Essa partezinha aqui, família, que tem que estar dentro da água, entendeu? A casca não. Aqui você pode reservar em qualquer canto, tá? No quintal. E deixar assim, ó. Daqui a sete dias, vai estar cheio de raiz. Vai ficar coisa linda. Vou mostrar um aqui que eu fiz para vocês. E aí você pode colocar em qualquer vaso. Que vai nascer um pezinho do abacaxi aí tranquilo. Aqui eu já vou transferar, faz sete dias já. Olha a raiz dele. Então aqui eu já vou transferir para um vaso para plantar. Que vai pegar numa boa. Legal, né? E aí nossa tigela, vamos adicionar o nosso creme de leite. Meia caixinha de leite condensado. Aqui eu vou colocar no olho mesmo, tá? E aqui com o fuê, vamos bater tudo muito bem. Uns três minutinhos aqui batendo mesmo. Até homogenizar aqui direitinho. Tá? Pode ser com garfo também. Qualquer coisa aí, tá? Três minutinhos aqui mexendo. Vamos adicionar o nosso abacaxi. Prontinho, família. Acrescentamos nosso abacaxi. Só misturamos tudo muito bem. Geralmente aqui, família, eu gosto de deixar fazer agora de manhã. Umas nove horas da manhã. Quando for lá para meio dia já está bem legal na hora do almoço, né? Depois do almoço, uma sobremesinha gelada ou à tarde já vai estar num ponto. Olha, família, que cremosidade, ó. Olha. Olha para que cremoso. Olha que cremosidade. Experimentar agora para ver como é que está, né? Está muito não. Só para experimentar. Prontinho, família. Agora chegou a hora boa, né, família? Família, um calor desse tem que experimentar, né? Quer, amor? Experimentar, quer? Hum. 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 Gelado delicioso. Quer experimentar, amor? É de quê? E abacaxi. Olha, família, quem está, família? Chegou agora no trabalho, né? Chegou agora, não estou aqui com máscara, com o outro. Está arretada porque eu não fui almoço ainda. Eu achei, cadê? Eu fiz almoço. Não, não, não. Não, não. Não, não. Como é que você tem almoço no almoço? Eu fiz para depois do almoço, né? Eu fiz para depois do almoço, né? Eu vou primeiro fazer almoço, mas depois de fazer o almoço. Mas eu pensei que o menino ia largar 12 mil, ó. Horário todo. Minha passa não, amor. Primeira, é isso aqui. É para não cair, para tu não derrubar, porque tu fica babando. Eu babo o que? Vai. Geladinho muito fácil. Bateu, mexeu, está pronto. Pense, viu? Delícia, ó. Nesse creminho, mas na frente. Eu acho que já... Tchau, família! Levou a taça, família. Deixou mesmo? Deixou, foi, nada. Deixou um languinho, um languinho aqui, ó. Tchau, família! Bota o cuidado. Tchau, menino, colégio. Sobremesa já está pronta. Daqui a pouco, quando chegar, ligeirinho, o almoço, instante, eu preparo. E é isso aí, família. Sobremesa simples, fácil, rápido. Misturou tudinho os ingredientes que eu falei para você. Pouquíssimos ingredientes, né? Então, ó, para esse calor, meu amigo, pode tomar que é sucesso. Família todinha aí vai adorar, tá bom? Um abraço, tudo de bom, que o Papai do Céu continue nos abençoando hoje sempre. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, viu? Tchau, família!